É trilha do lago Quero ver você rebolar, me dar tobago Quero ver você rebolar, me dar tobago Bate os timbales na roda que os males da gente se incendeia Quero ver você rebolar, me dar tobago Quero ver você rebolar, me dar tobago Uma lua, lua no céu, me troupe cal Um amor latino me faz feliz Toca maripa na roda que o povo na roda se incendeia Quero ver você rebolar, me dar tobago Quero ver você rebolar, me dar tobago Bate os timbales na roda que os males da gente se incendeia Quero ver você rebolar, me dar tobago Quero ver você rebolar, me dar tobago Uma lua, lua no céu, me troupe cal Um amor latino me faz feliz Toca maripa na roda que o povo na roda se incendeia Quero ver você rebolar, me dar tobago Quero ver você rebolar, me dar tobago Ei, bate os timbales na roda que os males da gente se incendeia Quero ver você rebolar, me dar tobago Quero ver você rebolar, me dar tobago Uma lua, lua no céu, me troupe cal Um amor latino me faz feliz Toca maripa na roda que o povo na roda se incendeia Quero ver você rebolar, me dar tobago Quero ver você rebolar, me dar tobago Ei, bate os timbales na roda que os males da gente se incendeia Quero ver você rebolar, me dar tobago 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 Peguei da Tobacco Peguei da Tobacco Peguei da Tobacco